Gente, foi enterrado ontem o corpo do jovem de 19 anos, que morreu no fim de semana, vítima de um grave acidente em Potirendaba. De acordo com a polícia militar, ele seguia de moto pela vicinal José de Aguiar, quando perdeu o controle em uma curva e acabou batendo em uma placa de sinalização. Um amigo do jovem, que estava em outra moto, viu o acidente e chamou uma ambulância. O rapaz foi levado para o hospital de Potirendaba, mas não resistiu.